Os jogadores e comissão técnica do Pouso Alegre trabalham debaixo de sol forte na preparação para a retomada do módulo 2. Todos os dias dessa semana tem treino no Manduzão. Palco da partida do próximo domingo, às três e meia da tarde, contra o Mamoré pela sétima rodada do torneio. Fundamentos de defesa e de ataque estão sendo aprimorados. O time recebeu mais dois reforços na última semana, um para a zaga e outro para o ataque. O elenco tem 25 jogadores. O atacante que chegou é o Julian. Ele veio do Vila Nova de Nova Lima. Já treinando com o grupo aí, duas semanas de treino para o primeiro jogo, Julian. Sim, em verdade. Vim aí com a convite da diretoria. Ano passado, graças a Deus, eu tive a felicidade de subir com o Uberlândia. Fui artilheiro da competição. E eu espero fazer esse feito aqui com o Pouso Alegre e levar o Pouso da primeira divisão. E agora você estava no Vila Nova, que disputou a primeira divisão mineira. Isso, isso. Eu comecei pelo Uberlândia, o mineiro, de 2020. Acabei esses dois últimos jogos agora, retomado depois, após a parada, por causa da Covid. Voltei já pelo Vila Nova. E hoje eu estou aqui defendendo as cores do Pouso Alegre. Fui abraçado, fui acolhido muito bem aqui. Agradeço a Deus por isso. Agradeço aos meus companheiros também. Graças a Deus já estou enturmado com a galera aí. E é só esperar o dia de domingo para que a gente possa fazer um bom jogo. E sair com os três pontos, que é o mais importante. A maior dificuldade nesses últimos dias tem sido mesmo esse solzão, né, Júlia? Sim, sim. Sou baiano. A Bahia é muito quente, mas o Pouso Alegre está ganhando nesse item aí. Quem está por aqui há mais tempo é Matheus Roldan. O volante é um dos artilheiros do campeonato, com três gols marcados nas seis primeiras rodadas. Matheus, preparação final aí, então. Como é que está se sentindo para essa reestreia? Um pouco de ansiedade para jogar sete meses depois? É claro, a gente sente esse frisinho na barriga, né? Como a gente sempre se sente na estreia. A gente está feliz por estar voltando no campeonato que a gente vinha muito bem. A gente espera dar continuidade no trabalho que estava sendo feito. A gente espera colocar o Pouso Alegre na primeira divisão. E não para de chegar reforços, né? Chegou mais um zagueiro, mais um atacante. O time está bem entrosado já? Exatamente. Os reforços que chegaram já vêm agregando muito bem nos trabalhos aqui. São jogadores de qualidade. Como eu falei, a gente espera se entrosar o mais rápido possível. Acho que tem tudo para dar certo. Você acha que o time vai começar a voltar naquela mesma pegada que estava? Olha, é o que a gente espera. A gente espera determinação e vontade. Não pode faltar. A gente espera que os resultados aconteçam como eu vim acontecendo. Com o gol do Matheus Roldan? Se Deus quiser.